Missão cumprida agora... Pelo grupo A em São José dos Campos, o Rio Negro faz 1 a 0 contra o América com Fábio Marcos. Ele de novo, Fábio Marcos aparece para fazer o segundo dele, o segundo do Rio Negro. O América esboça a reação, primeiro com o Diogo. Agora Jorge é lançado e toca na saída do goleiro com muita categoria. 2 a 2. A virada americana sai nos pés de Diego em condição duvidosa, 3 a 2. Pênalti para o América. Neto cobra e amplia. 4 a 2. O Rio Negro marcou mais um com Maranhão. Placar final, América 4, Rio Negro 3.